Você tem vontade de fazer drama? Tipo Jim Carrey? Eu tenho. Migrou aí? Eu tenho. Não quero fazer muita coisa. Não, agora quando esse negócio de filme abriu pra... Ah, tá gravando? Tá. Aí voltou, porque o rapaz tá correndo. É... Sim, tenho. Tenho vontade. Porque depois que começou a abrir esse leque de filme, a gente se empolgou. Você fez Os Parsas? Foi. Com o Tom Cavalcante. Foi eu, o Tom, o Whindersson e o The Luke. E tem uma série maravilhosa. Que vai ser onde? Que a gente tá fazendo aqui. Num lugar muito especial. Que aí, o Carlinhos e o Whindersson... Como surgiu a ideia da série? Ei, rapaz, um negócio desafiador. O Whindersson disse, tirou. Vem comigo? Digo, tô dentro. Vamos trazer o Carlinhos? Meu amigo, cara, os caras... E aí, o Carlinhos disse, não. E aí, quando você recebeu esse convite? O Carlinhos olhou e disse, não vou decepcionar vocês, não. Tô dentro. Mas decepcionei assim que a gente fez o piloto, né? Porque foi meio difícil. Por que foi difícil? Porque, amiga, a gente na internet, porque esse negócio de tanto seguidor, a gente vai se achando, né? Eu disse, aí a gente vai tirar de letra. Então, assim, aí o rapaz não ia assim. Calma, rapaz. Conquistou tanta gente. Milhões de pessoas. Você acha que era na televisão? Você é doido? Tudo bem. Aí, botou lá o texto, não foi? Aí, vamos ler o texto. Tudo, tudo, tudo no celular. Stories, tudo, tudo. Aí, daqui a pouco, chega o Oscar Magrini, né? Que é da televisão desde que nasceu a televisão. Ator global, pô. Chega a dona Ilvaninho, né? Que fundou a primeira câmera do... Da Globo. Da Globo foi ela. A Tintina Medeiros. E quando eles chegaram, e na hora de ler o texto, né? E eu me achando pra ler, aí eu... A primeira palavra, que era casa... Já comecei a garejar. Não, porque a ca... Pronto. Foi o que mais deu dificuldade. Na hora, você sentiu uma dificuldade. Foi aí que a mulher, quando ela foi ler, aí eu me achando, eu disse, Oscar, quanto seguidor você tem? Ele fez 90 mil. Pessoal, como é que bota? A gente se acha que ainda tem internet? Se acha, pô. Não, gente. Quando ele começou a ler, aí meu pé foi totalmente pro chão de novo. Eu sou bem sincero em dizer isso, viu? Cheguei lá, minha... O pé chega e eu falei... Puta, ele... A casa de papel... Né? Já lendo atuando. Já lendo atuando. Aí eu disse, car... Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, na primeira reunião, quando terminou o primeiro dia, o que eu achei legal dele foi isso aí. Foi que ele parou e disse, Minha gente, eu não tenho condições de fazer isso aqui, não. É aí. Crê em Deus, pai, todo poderoso. Será no Nordeste é praga. Viu? Viva o noivo! Amém. Agora vem cá. Vocês recebem muitas coisas. Você, inclusive, distribui. Eu acho isso incrível. A gente tem uma lista de recebidos aqui. Supostos recebidos que vocês podem vir a receber, eu gostaria de saber se vocês passam pra frente ou se fica. E se passa pra frente, quem é que merece? É o quê? Um enxaguante bucal? Esse negócio que tá falando aí. Vamos lá. Máquina de depilar nariz e orelha. Passo pra frente? Passo pra frente. Eu fico, eu fico. Fica? Mas é lógico. E você passa pra quem? Quem tá precisando depilar o nariz e orelha? Eu me depo em todo dia. Entendeu? Tem cabelo nas costas. Aqui no côncavo. Não é o côncavo. Eu sou assiado. Eu me aceio. O índice também precisa. O índice naquela listinha preta de cabelo. Eu acho um nojo. Eu detesto cabelinho. Estampa de vaso sanitário com balança. Ah, com balança? É. Você termina de cagar e já sobe em cima da balança pra ver se esse negócio que foi pra fora... Acho interessante. Boa, quero. Se você quer, tá ótimo. Edredom com uma estampa gigante do seu rosto. Hum... Eu sou meio narcisista. Eu gosto. Você ia gostar, né? Tá bom. Não gosto dele, não. Não vou nem dizer, né? Celular tijolão. Ah, que saudade. É da época de vocês? Eu não era. Eu botava no meu tio pra me exibir. Gostava. Escondido. Eu usava. Usava. Então a gente ia ficar pra matar a saudade. Lenços perfumados pra limpar o toba. Olha a minha produção realmente entrando no clima. Como é que é? Lenços perfumados pra limpar o fiofó. Aí é comigo. O toba eu gosto. Tá vendo aí? Eu gosto. Eu raspo e gosto de limpar. Raspa? Tudo, tudo, tudo. Parecendo o papo da galinha. É impressionante. Eu já disse. O papo da galinha depinado. Depina a galinha em vez do papo que fica vermelhinho. Você já viu o fiofó dele? Só com os canhãozinhos assim. Não, pera. Isso é mentira. Ou, ou. Você já mostrou um fiofó pra ele? Já, já. Porque eu me depilo e assim... Mostra. Manda selfie. Eu quero o Brasil. Eu disse isso. Eu quero o Brasil. Dei na cabeça. Você vê a força do pensamento. Não é estranho. Quando a força do pensamento é poderosa. Eu disse assim. Eu quero o Brasil. Eu vou ser o primeiro. Eu disse. Sentado na porta do meu vizinho. Até filmei ele dizendo. Eu olhava pro céu e dizia assim. Tá vendo aquela estrela? Eu vou brilhar igual a ela. Eu vou ser o primeiro do Brasil no que eu vou fazer. Só que aconteceu. Eu tive que... Pra funcionar e dar certo. Não tá dando até hoje. A lábia teve que virar verdade. Então eu fui pro Facebook e tomei vídeo. 40 milhões de reais. E como eram esses vídeos? Ei, mamãe. Tá bom. Mas antes disso teve uma fase que você pegava uma câmera profissional. Gravou na casa de uma amiga sua. Gravei. Com mais grana pra fingir que aquela era meio que sua realidade. E isso não funcionou. Eita, esse povo da TV. Estudou a pauta. Ali eu queria ser o quê? Queria ser o exibidão. Queria ser o ricão. Eu tinha um pouco de vergonha da minha realidade. Da vida, da minha mãe, de tudo. Quando eu mostrei a minha realidade, fui pra internet. Esses vídeos iam bem fakes dessa realidade fake? Não. Era 10 mil. Quando eu mostrei a minha mãe. E a minha realidade veio de 40 milhões, 30 milhões, 1 milhão de likes no Facebook. Aí, isso também me ajudou a entender e aceitar a minha realidade. Aí me deu, foi mais uma vez, o pé no chão. Pra você brilhar, você vai ter que aceitar a sua família do jeito que ela é. Não sei se você que tá assistindo esse programa sabe, mas ele é o primeiro... Do Brasil. Primeiro do Brasil. Primeiro Stories mais visto do Brasil. Segundo do mundo. E o segundo do mundo. Quem só é mais visto que ele é a Kim Kardashian. Vamos conseguir o primeiro? Ele é mais visto que a Beyoncé. Vamos conseguir o primeiro? Vamos conseguir o primeiro. E também já tá quase passando, né? Aqui em Kardashian já foi. Aqui em Kardashian já... Fazer isso. O que você sentiu? Quando você teve essa notícia? Daqui a pouco tem menino em Grazinha... Menina, eu... Eu, cara... Porque foi tudo planejado. Foi tudo planejado, mas tem coisas que mesmo que você... Você acredita. Cala a boca!